Bom dia pessoal, tamo ai, indo buscar uma carinha de erva, erva malta pessoal Não é o que vocês estão pensando as vezes Tamo indo lá com o nosso amigo Nassir Aí o bichão da coentão chega mais perto aí por aí Ó, rapaz Tem pressão 608 ali, ó Tá deixando ela saudada aqui por aí, viu É, vamo lá fazer, começar a semana aí Tô puxando a erva do mato aí Tô indo perto dele Não dá pra dizer que é perto de Linhópolis ali Faz parte de caminho, é o melhor de caminho Vou chegar perto de 608 ali, tá fácil Quem corre é ele pesado, vou levar o chulé a 608 ali, ó Merda, opa Não vou chegar nem a 3 metros perto dele Ha, ha, ha Beleza, velho, daqui a pouco eu ainda mostro mais um pouquinho pra vocês aí Aí é o bichão aí, ó E tá botando a pressão aí, ó Tá acelerando, ó Corrime aí, pessoal Passe, agora nós vamos entrar aqui com os caminhos ali, tá? Levadinho nem a pressãozinha dele, né? O buraqueiro ali não deixa botar muita pressão aí Beleza, hein, pisadão? Tendo que é pouco aí Aí, pessoal, tamo chegando nos caminhos Carlinhas Nossa, ele vai rodar pra chegar, ó Desistindo ainda, pra fazer o carregamento Chimarrão do gaúcho Chimarrão do catarilhense, do pararense, né? Assim não tem, né? Todo mundo gosta Mas, né? A gente também toma um chimarrãozinho, vamos Chimarrão, né? É bom, hein? Às tarde, à noite, cedo Faz o meio-dia É? 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 Estrada, velho Olha, pelo amor de Deus 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 Pra acabar com o caminhão Não tem coisa melhor Isso é uma vergonha, pô Esse estado aí Uma estrada desse tipo aí, pô Os políticos, velho, já fizeram Mil promessas de recapar, ajeitar esse asfalto aí Mas, nada até hoje, ó Fazer o quê? Beleza, Pedro? Daqui a pouco nós voltamos com mais um videozinho, pra vocês vão Olha, pessoal, gente Meio fraco, a estradinha Tudo... Paralepípeda Tudo ajeitadinho Aqui, aqui é o interior dele Aqui eu achei Querinópolis Se não me engano Aqui, sabe? Não precisa dizer mais que é Querinópolis Uma serra aqui, olha Olha Aúda-se aí Tem uns pedacinho de pedra aí Cuidado os pneuzinhos Meu Deus, eu tô ruim de pneu Os pneus caminham pegar Uma pedra afiada aí Com uma zoia Só trocar E agora, por sorte Tem uns pedacinho, bom Aqui já é show de bola Fazenda do Tamanguá Fazenda do Tamanguá Que tal, né? Só não filmei ano pra vocês aqui A estrada é meio ruim, mano Por verdade, eu... E a senhora tá com pressa A senhora tá com pressa E acompanhar o homem não é fácil Tem que acelerar, já Não posso, quando sai, deixa eu mudar Mas tem que acompanhar o homem, viu? Primeira vez pra se conhecer o trajeto A gente volta aí, por de mim A gente tem já Vem mais com calma Sai mais cedo, é bom? Beleza, velho? Daqui a pouco eu vou trazer mais cedo A fazenda Tamanguá Estamos indo ali na... Carregar, vai, tá? Pense, velho, num lugar assim não Vai, bala A plantação de pinos A plantação de pinos? Será que tem uns... Milhões, hein? Toda é boa isso aí Desacreditado, é bonito quem tem dinheiro E agora? Vamos pra onde? Vamos pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Acho que é a régua, né? Descer pra Bacuta Vai ser perdendo ou vamos? Acho que é pra cá É o grande saldo Você me desculpa aí, pessoal Pelo que faça que não tem como não balançar a câmera aí É, a estrada é meio Complicadinha Como diz o ditado Tapetão Caipira Beleza hein brother Daqui a pouco nós voltamos Se der alguma coisa de carregamento Vamos ver se ela faz tudo isso Beleza Na turma do seu José Ciro dos Santos Aperte se estiver frouxo Vou apertar com a cinta Deixa eu pegar a placa Não porque Isso foi rolada Vamos fazer aqui Puxa 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 Transportamos a carga De uma caminheta para a outra De duas fizemos uma Mas isso aqui está que nem a carga Do montanhoto Umas horas Isso que levei só hoje Imagina amanhã Está gravando com o chão Sim Agora gravei bem certinho A fazenda formosa lá Tamanduá Sede da fazenda formosa de Tamanduá Vamos pegar o açúcar lá também O dono da fazenda Umas horas Umas horas Saiu com o zoninho fechado Saiu com o zoninho fechado Vai dar uma caguinha boa né Ah não Agora vai um minuto e meio daí Vou parar Ai ficou braço cansado Não aguento mais segurar Agora dá que aperta para parar Na vermelha E lá vai a carguinha ó Então nós são oito e pouco né Oito e treze Oito e quinze Oito e meio E essa aqui é oito e pouco Não vi bem certinho Ali o acerto que passou aí Acabemos de chegar aí Na ervateira Para descarregar Para esperar até nove e meio Aí para Diz que nove e meio Começa o turno da noite E o pessoal Vamos descarregar Graças a Deus Viu tudo certinho Olha meu Deus Não caiu na hora pessoal E pesada Cinco mil e poucos quilos Cinco e meio Pendeu tudo para esse lado Pendeu tudo para esse lado Aí a tampa Meu Deus do céu Graças a Deus que vem Mas aí ó Eu não sei se vai lá para vocês verem no vídeo Mas Está pendida a carga Só por esse lado Está complicado Beleza pessoal Vou mostrar para vocês verem depois Nós estamos em canoinhas Não sei o lugar que eu vim A noite eu não sei o que nós estamos Que pesquete Olha a altura carinha Meu Deus do céu Beleza pessoal Daqui a pouco eu vou tomar Estamos aí nove e pouco Da noite nove e meio Quase dez horas Estamos aí descarregando o cabelozinho Aí ó Estou aqui reitando as cintas aí Carregando o chão Carregado cara Carregando a mate Eu estou reitando as cintas Carregando as cintas Daqui a pouco nós vamos lá um pouquinho Para vocês verem Começando agora para descarregar o bike aí É pessoal Hoje é o nosso dia 14, estourou Acho que é um pouquinho Da mangueira hidráulica aí Acho que dá para o C&P dentro Olha ali O hidráulico Tempo para dentro da firma aí E agora vamos descarregar Mas não aumenta Vamos descarregar na mão É hoje é o dia Hoje nós já Caímos com a dianteira Dentro da valeta Lá Furou o pneu dianteiro Hoje eu estou sem almoço Eu vou ficar sem janta Pelo jeito E daí Agora mais isso Para todos Estou sem almoço Vê o senhor Alô Segunda-feira puxada Pessoal Olha hoje Dá para dizer Dá para dizer que hoje é puxada Beleza Teriam tantas árvores O trator quebrou Não pode descarregar O trator Vamos descarregar na mão Vamos descarregando tudo na mão Os caras descarregaram Beleza Beleza Pessoal Estamos descarregados O caminhãozinho Chega por hoje Vamos finalizar o vídeo Por aqui hoje Está aí o bait Cinho da balança Só pesar E acelerar Para casa Agora vai ser Umas dez e meia Dez e quarenta Peraí Tira assim Beleza Pessoal Acabamos de chegar aqui Passou ruim Passou feliz Passou ruim Finalizando Finalizamos Graças a Deus Seu acervo é casa Finalizamos Com todos Os imprevistos Graças a Deus Deu tudo certo Só temos a agradecer a Deus Pegar mais um pedacinho De tapetão Chegar em casa Tomar aquele banho Comer alguma coisa E descansar Para amanhã Beleza E pessoal Pessoal Que são inscritos No canal Só tem a agradecer E Devagarzinho Está saindo Para os próximos vídeos Vão fazer um videozinho Para lançar Meu paradão E tal Todos os problemas Vai Graças a Deus Agora está tudo certo Então Só tenho a agradecer Vocês inscritos E Uma bênção Para todos Beleza Pessoal Trabalhem para casa Agora descansar Se Deus quiser Tudo de bom